Aqui, seja bem-vindo, Luiz Pereira Negócios Imobiliários, rio afluente do rio Araguaia, rio Piscoso, fazenda de 530 alqueirões com o privilégio, com o privilégio desse rio na divisa. Cerca de 8 quilômetros de divisa de rio, tem essa fazenda, 530 alqueirões, fazenda dupla aptidão, com aptidão para 1.700 hectares de lavoura, espetacular propriedade, entrada em 3 anos de prazo. Consulte-nos para saber sobre essa fazenda, na região do Médio Araguaia, região de 2.000 a 2.100 milímetros de chuva. Espetacular oportunidade, 1.700 hectares de aptidão para lavoura safra e safrinha, topografia muito plana, muito plana, e com esse rio maravilhoso na sua divisa, para você desfrutar as horas de lazer. Maravilhoso.